Música Essa encosta, Bruno, é importante lembrar, é a segunda encosta, a segunda maior encosta no município que a prefeitura vai realizar a obra. Ela tem 2.400 metros. É a segunda maior encosta. Essa encosta, ela vem sendo estudada há mais de dois anos, desde a época daquelas chuvas, onde teve todo aquele problema na nossa cidade. E eu pude ter, prefeito, por conta da oportunidade que se obedeu frente a Limpube, pude conhecer mais de perto os bairros, pude conhecer mais de perto os problemas. E um dos problemas que a gente identificou na cidade era essa encosta, encosta muito comprida, muito índice, colocando em risco a vida de diversos moradores, que clamavam e pediam o prefeito. E ontem, quando eu liguei para uma moradora para avisar, vamos ter a ordem de serviço amanhã, ela falou, achei que vocês eram mais um. Achei que era mais um grupo de políticos que iam andar, que iam encaminhar, que iam fazer levantamentos e que iam deixar as promessas no ar. Então o prefeito da Seminete não trabalha assim.